Então, quer dizer, isso aí para nós é interessante. E hoje nossos filhos estão querendo ficar aqui, por quê? Porque ele está vendo a perspectiva. Ele está vendo que se ele ficar aqui, ele vai viver melhor. Isso vai ser mais dinheiro no bolso, ali o cara consegue melhorar a sua casa, ali ele consegue melhorar, comprar uma motinha melhor, ele consegue ter os benefícios dele. De repente, deu um problema de saúde, o público não dá para atender, ele tem até um dinheiro para ter uma saúde melhor, comer melhor. Eu acho que isso é interessante para nós. Isso vai dar uma visibilidade melhor até lá fora, as pessoas vão enxergar a gente com os olhos diferentes.